Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e editor do site Cinema em Cena e eu vou fazer um rápido comentário sobre o terror A Centopeia Humana, que é um filme dirigido por um holandês chamado Tom Six e é um filme que vem provocando certa controvérsia em alguns festivais nos quais ele vem sendo exibido. Essas controvérsias têm acontecido principalmente em função do caráter gráfico do filme. Muitas pessoas têm considerado o filme repulsivo no seu tratamento da história e algumas pessoas inclusive dizendo que tiveram que sair da sala de cinema porque não aguentaram assistir ao filme. Em primeiro lugar, eu acho que muito disso se deve ao hype, ao falatório, ao oba-oba, a construção de um mito em relação ao filme para que as pessoas tenham curiosidade de ver o filme. Porque, sinceramente, apesar de sim ele ser nojentinho em alguns momentos e violento em vários outros momentos, inclusive uma violência gráfica, em nenhum momento ele é mais... ele abusa do gore, né? Ele é violentamente gráfico mais do que, por exemplo, qualquer filme da franquia Jogos Mortais. E em termos de ser... quanto a ser nojento, ele nem se equipara, por exemplo, a filmes como... até mesmo A Mosca, que é um filme já... a versão do Cronenberg, que é um filme já com mais de 20 anos, 30 anos. Então não tem nada de novo em relação a isso. A história, para quem não sabe, é a história de um cientista que resolve construir uma centopeia humana. ligar pessoas, unindo ele captura pessoas, para ligar a boca de uma vítima ao ânus de outra, depois a boca da outra ao ânus de outro, formando uma centopeia. Então, quer dizer, é uma ideia que já é nojenta por natureza, mas que tem um tratamento que não é... não tem absolutamente nada demais. O filme, para começar, ele tem um elenco que é um elenco homogeneamente ruim. As duas atrizes que fazem as duas vítimas principais do filme, elas são terríveis, terríveis. Tem uma longa cena quando o carro delas estraga na estrada, em que elas estão conversando, em que você vê que elas acham que elas estão atuando muito bem, porque elas usam todas as muletas de interpretação possíveis, como, por exemplo, gaguejar, em vez de dizer o texto continuamente, como, por exemplo, eu estou falando agora, elas dão aquelas... Mas, eu... quer dizer, você acha que a gente... como se isso trouxesse uma naturalidade maior para o texto, quando, na verdade, é tão artificial quanto se elas estivessem dizendo o texto decoradinho, porque a gente vê que aquilo é uma muleta de interpretação, como eu disse. E o tempo todo encerrando as frases com ok, 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 ou dizendo o nome uma da outra, Lindsay e Jenny, se eu não me engano, que também é uma outra muleta de interpretação para tentar tornar a fala um pouco mais natural. Mas são péssimas as atrizes e se mantêm péssimas ao longo do filme. Assim como são péssimos os dois atores que interpretam, os policiais que chegam mais no terceiro ato, enfim. Eu acho que, em termos de... se eu tivesse que destacar alguma interpretação, seria do cientista maluco que protagoniza o filme, que é vivido por um ator alemão chamado Dieter Laser, e que, no mínimo, a gente tem que dar um crédito a ele, porque ele se diverte muito fazendo o filme. Você vê que ele está se divertindo, ele faz aquela... ele oferece uma atuação que é uma atuação que ele está... você vê que ele está curtindo demais fazer aquele vilão. E tem algumas... alguns exageros, um overacting, que é... como eu falei, acaba conquistando por ser divertido. Mas é um personagem tão absurdo que, por melhor que seja o ator, não consegue sobreviver ao filme. Porque, para começar, apesar de ser o grande vilão do filme, ele é terrivelmente incompetente. Mas incompetente mesmo. Tudo que ele pode fazer errado, ele faz. O que ele pode fazer para chamar a atenção dos policiais ou das vítimas, ele faz. Praticamente, ele usa uma faixa na terra, dizendo eu sou o vilão, eu vou fazer alguma coisa terrível e tal. E se as pessoas não percebem que ele realmente é o vilão, é porque elas são tão incompetentes quanto. Como é o caso dos dois policiais que aparecem mais no... para o terceiro ato do filme. Quanto ao conceito do filme, ele acaba soando, infelizmente, mais ridículo do que aterrorizante. Quando você vê, por exemplo, as vítimas... a centopeia humana, ela só... ela dá mais vontade de rir do que de... sabe, ou ficar chocado, ou com nojo. Então, é um filme que, como terror, ele acaba mais funcionando pelo humor involuntário do que pelo terror em si, pelo gório, pelo clima de suspenso, enfim. Então, é um filme que falha naquilo que ele se propõe, o que é terrível, obviamente. E sem falar que é onda de uma enrolação incrível. Parece que para conseguir ter uma hora e meia de duração, tem cenas que se estendem muito mais do que deveriam, falatórios. Tanto o bate-papo das duas na chuva, quando o carro estraga na estrada, o que elas vão fazer, o que não vão fazer. Ou depois, quando uma tenta fugir, a conversa do doutor com ela. Você vê que são cenas que poderiam ser resolvidas em um ou dois minutos, mas que elas se estendem por cinco, seis, sete. Mas, talvez, com a intenção de prolongar a duração, a projeção, do que, na verdade, para exercer alguma função narrativa. Enfim, é um filme que não faz jus nem a controvérsia que ele promete provocar, infelizmente. A ideia do diretor Tom Six, da Centopeia Humana, é uma ideia... nem toda ideia que a gente tem, a gente deveria... a gente é obrigado a colocar em prática. Essa é uma delas. Ou, se pelo menos fosse colocar em prática, ele deveria ter feito de uma maneira muito mais eficiente, ou, pelo menos, levando a sério a sua premissa, do que uma palhaçada sem graça e um terror que não funciona. Eu dou duas estrelas em cinco para a Centopeia Humana. Eu dou uma palhaçada sem graça e uma palhaçada sem graça. Eu dou uma palhaçada sem graça. Eu dou uma palhaçada sem graça. Eu dou uma palhaçada sem graça.